Bom, ele tem apenas 27, 29, 29 anos. É um apaixonado pela culinária espanhola, eu sei porque, ao lado da sua esposa, que é filha de espanhóis, ele realizou pesquisas gastronômicas fora do país e juntos projetaram o La Tasca, que esse restaurante tem o propósito de representar fielmente a culinária típica espanhola. Então, é com grande prazer que eu recebo o chefe, Mário Augusto Ott. Fala, Mário, tá bom? Tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Beleza. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você pelo convite. Imagina, vou comer e comer bem. A verdade é a seguinte, você é casado com uma outra chefe, talvez... Que é a Mireia, ainda é ela, não? É a Mireia, rapá. Estão ali, firme e forte, cinco anos já. E cinco anos, né? A Mireia... Mireia Reila Garcia. Sim, aí está. Que também tem um histórico incrível dentro da gastronomia, né? É. Na verdade, a família inteira já tem um histórico, né? Tanto parte vó, parte de mãe, como parte de pai. Já cozinhavam. Daí veio o carinhoso, né? Que eu chamei de gordo, o Alan. Que agora não é mais gordo, agora é magro. É, emagreceu ela, né? É, até fechou a boca, né? Fechou a boca. E agora a gente resolveu assumir. A gente começou na faculdade, começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E agora a gente está junto lá no Latasca, né? Que ele não fecha o humor, né? Porque é um cara bem humorado, né? Nossa, demais. Até demais da conta, né? Enfim. Mas trabalhar com a sua mulher, que trabalha na mesma área, é bom ou é ruim? Ah, é bom. Às vezes tem alguma divergência, não vou dizer pra você que não. Assim como tudo é bom, tem coisas boas e coisas ruins. Mas tem troca de experiência, né? Mas tem muita. Muita. Ela entende bastante também. A gente pesquisa, tem... A gente pesquisa muito. Cada dia, todo mês a gente muda o cardápio lá no Latasca, a gente bota uma sugestão nova. Aí ela participa bastante. Agora ela fica mais no administrativo. Ela gosta de cozinhar, ela ajuda a criar. Mas ela fica mais no administrativo porque tem que ter também um cabeça ali que também deixa de ser importante, né? É só a figura do chefe. Tem que ter alguém que trabalha com dinheiro. E ela sai melhor do que eu. Eu sou gastão pra caramba. Bom, cozinha espanhola eu gosto muito também por motivos parecidos com o seu, né? Eu também sou casado com uma descendente de espanhóis. E ela é, eu acho que é uma gastronomia envolvente, cheia de sabores. Muitos. Enfim, de cores. De cores. O que você mais gosta na gastronomia espanhola? Olha, eu... Na verdade, sim. Eu sou suspeito. Na verdade, eu tô... Cada dia a gente tá aprendendo uma coisa nova. Eu não sei tudo ainda. Então, tem muito espanhol que vai lá no restaurante no Latasca e vai lá me ensina uma coisa nova. E a gente vai trocando. Mas o que eu gosto mesmo, eu acho que é a simplicidade da cozinha, né? Porque às vezes a gente vê essa coisa de ferrandreada, essa gastronomia nova que surgiu... Tal da contemporânea, né? Tal da contemporânea. Mas na verdade, antigamente, os primórdios, a cozinha é muito simples. É produto fresco e amor e paixão. Então, o que me encanta é isso aí. Ah, e talento. É, tem que ter também, mas... É, se eu me amplasse aí, tô vendo, tô vendo que você vai fazer ali... É, cogumelo de Paris... É. Ali o que é? Aqui eu tenho tomate, aqui eu tenho açafrão de verdade. Opa, açafrão de verdade mesmo. A gente vai fazer uma brincadeira. Ali... Ali a azeitona preta. Aceitunas. Aceitunas. Ali o famoso arroz bomba, que é o arroz típico valenciano, que todo mundo confunde. Não, não, não. Não, isso é... Arbórdio. Arbórdio, veloninano, carnarolho. Não, isso aí é arroz bomba. Arroz bomba, o que é? Tivo que a gente paga? Um verde. Aspargos. Aspargos, aspargos frescos. Solomilho, que é o nosso filé mignon. Solomilho, que... Solomilho, alto. Quer dizer, isso aqui é bom. Bom, então hoje... E tem um Jerez aqui que me disseram. É, então, na verdade o que eu vou preparar hoje pra vocês é uma salada de cogoios, que na verdade é... Todo mundo aqui chama de alface romana. Uma alface pequenininha, uma delícia, ela é doce. É magnífica pra comer, junto com uma saladinha de cogumelos. É bem legal, de entrada. Vai ter entrada, vai ter tudo que tem direito. Vai ter tudo, tudo que você tem direito. Tem que ter direito. É, hoje eu tô recebendo aqui o secretário de Estado. É, então tem que fazer uma moral. Vamos comemorar isso aqui. E hoje, e daí a gente vai fazer um solomilho ao Jerez, né? Que na verdade é um filé mignon, molho ao Jerez. E também a gente vai fazer um arroz meloso, que na verdade é o primo do risoto. Perfeito. Bom... Com açafrão e aspargos. Com açafrão de verdade e aspargos. Bom, mais uma vez lembrar que o Mário, o Mário Augusto Orte, ele assina a cozinha do restaurante La Tasca. La Tasca fica na Avenida dos Carinais 592 em Moema. Carinais 592 em Moema, que tem um monte de restaurante lá em Moema. Tem muitos. Isso, não é? 2308-1091, quer dizer, 2308-1091, ou 3439-4498, ou www.restaurantelatasca.com.br. Isso aí. Isso mesmo. Bom, você escolheu uma uva bem... com boa pegada, né? É. Aqui está. Essa aqui é a grande tinta de bordô, é a Cabernet Sauvignon. Ela foi plantada no Brasil há 100 anos atrás, demorou para se aclimatar aqui, para achar o terroir dela certo, e se deu muito bem na Serra Gaúcha. Hoje, o nosso Cabernet Sauvignon é admirado, bem como a outra tinta de bordô, a Merlot, que já ganhou o prêmio de melhor Merlot jovem do mundo. E essa escolha é para quem gosta de taninos. É uma uva taninosa, com pegada, com personalidade, e o que nós vamos tomar hoje aqui é o da série Volpe, que nosso querido Ângelo Saltão deixou o nome Volpe, com uma tela do famoso pintor Alfredo Volpe, para que ele fosse lembrado Ad Eternum. E aqui está, muito bem, 100 anos, demorou para se aclimatar, é uma confusão danada e tal, e hoje prêmios no mundo inteiro, o que você faz? Toma todas. Não faça isso. No mínimo, tenha elegância. Aprecie com moderação. E se você for dirigir, por gentileza, nem chegue perto da garrafa. Estamos combinados? Então tá bom. Ó, bonitinha. Isso é para você também, bonitão. Eu volto daqui a pouco com visão masculina. Sabe aquelas coisas difíceis de esquecer? Pois é, hoje eu vou falar sobre elas. E para dividir experiências, eu conto com um time de primeiríssima grandeza. O artista plástico Israel Kislansky, o superintendente da Gazeta FM, Beto Rivera, e o secretário de Estado da Cultura, que muito me honra com sua presença, sou fã dele, André Matarazzo. Claro que você vai esperar, né? Volto já. Obrigado.